Música brasileira num nível assim que a gente não faz ideia e quando a gente vai pra fora e retorna é como se aí sim levam a sério, sabe? Ah, tipo assim, ah, ela é boa assim, suficiente, ela tava lá na Alemanha, como não é boa. Infelizmente a gente é assim. Só dá valor quando acontece isso. É, quando tá lá fora. E eu já comecei o lançamento meu abo indo pra fora. E aí depois comecei a fazer o circuito aqui. Esse álbum já tinha Tom Bay? Não, Tom Bay foi em 2015. Nossa, mano, então você veio o que veio, né? Sim, aí antes de ir pra Europa eu fui pro Japão. No Japão eu cantei lá, eu nunca tinha viajado pra fora do país. Aí quando eu cheguei lá eu fiquei com muito medo de me perder. E eu me perdi, de fato. Mas você foi, tipo, só você em produção? Não, foi um convite do Zé Gon do Tropiquilas. Porque ele foi fazer, ele tava tocando com um outro duo dele. E aí eles precisavam de um MC pra rimar. Ele me convidou e eu fui pra lá. Moral? Antes de chegar, eu já tinha passagem pra Europa. Mas antes de ir pra Europa, tava me preparando, aí eu já fui pro Japão. Aí eu abri o show do Mos Def. Aí chegou lá, foi incrível, assim, incrível, incrível. E eu acabei me perdendo porque eu fui fazer compra em Shibuya. E perdi o cartão do hotel. E aí eu me perdi. Cheia de sacola, me perdi. Você tava sozinha? Sozinha. Eu comecei a chorar. E pensei, como você me indica aqui? E como vai? Eu ficava pensando muitas coisas. Eu fiquei mais ansiosa, né? Me deu... Lógico, mano. Me deu um pânico. Aí eu sentei assim, no meio-fio, numa praça. Fiquei cheia de sacola. Sozinha. Sozinha. E o celular, né? Eu não peguei o chip pra... Porque eu já tava com os meninos. Aí você tava com o chip japonês, né? Não, tinha comprado, não tinha acabado. Eu não comprei nada, assim. Ai, fui louca. Fui lá comprar as coisas. Fui na loja que a Lady Gaga manda fechar pra comprar os looks dela. Eu vi a mão da Beyoncé, que faz aquela mãozinha assim. Fiz vídeos. Decidi... Ai, foi bem emocionante. Aí, pra eu conseguir me achar, veio um rapaz e perguntou se eu tava bem. Aí eu falei... Eu não sabia falar inglês nessa época direito. Aí eu falava... Ah, me lost. Aí ele falou... E agora? Ele falou room. Card room. Eu não entendi nada. Achei que era room. O carro. Não entendi. E aí, nas mímicas, eu... Ah, peguei o cartão do hotel. Só que não tinha endereço. Mas pelo logo do cartão, eles sabiam onde era. Aí ele enganchou meu braço e me levou. Duas quadras. Pô, que cara foda, hein? Não, lá eles têm uma educação... É, tipo, fala que o japonês é muito prestativo. Muito, muito. Você se apaixona a todo momento. Porque aqui é uma carência de gentileza nesse país. Que a gente vai pro Japão, a pessoa fala... Ah, toma aqui. Você fica... Que bonitinha. Que fofinha. Era o tempo inteiro eu... Ah... Quero casar. Ah, é meu. É minha. Eu queria todo mundo. Sério, foi muito legal lá. E eu tinha o cabelo rosa na época, né? Não, eu fui duas vezes pro Japão. A primeira eu já tava careca, com o cabelo rosa careca, que eles achavam aquilo muito legal também. E a segunda já com o cabelão pra gravar o clipe de Faro Feio. Hum... Contra Piquilas, é. Nossa. Eu, tipo assim, acho que a minha viagem dos sonhos é Japão. É, mano. É demais. Eu gosto muito da cultura, desenho, essas coisas. Eu acho que deve ser a cultura mais diferente. Você já é muito viajada lá, o lugar mais diferente você já foi? É. É. Bom, que eu já fui, mas deve ter mais louco que o Japão. Mas pra mim nada é mais divertido e... Muito tecnológico, né? O Japão, nossa, tem música o tempo inteiro, luz, 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 sai música do poste, é sério, é muita música, é muito... Tá, 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 barulho, barulho, você fica frito. Dá pra comprar doce de madrugada. Eu fui lá, ai, vamos comer, bateu uma larica em mim, no meu amigo Boss in Drama, vamos comer uma lariquinha, vamos. A gente chegou assim, doce de madrugada, fiz compra de madrugada. Sabe qual que é o horário? Tá tudo bem. Tá tudo vivo lá, né? Tipo, você sente, deve ser sentindo uma segurança, tipo, tá... Tá calmo, tudo bem. Sim, gente, eu vou contar uma coisa. Tem um perfil no Instagram, que depois eu mostro pra vocês, que mostra só a galera do Shibuya, que eles bebem muito lá. A galera do Japão ama muito, sabe? E aí você vê o pessoal assim, no McDonald's, deitado na mesa, com o celular largado, dormindo. 10h30, 11h da noite, todo mundo já chumbado. E a galera andando na rua, tudo montado, andando carregado. Eu falava, gente, zumbis, ataques de zumbis, não, eles estavam bêbados. Caralho, nesse nível. Nesse nível, você fala, uau, ô, deitado aqui. Você tá andando na rua aqui, ó, vai, vou chamar um táxi. Opa, tem alguém deitado aqui. Normal. Normal. Normal.